Agora, o que eu bato muito de tráfico? A gente tem que analisar o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um fenômeno mundial, não adianta. Então, onde tiver o ser humano, vai ter droga. O ser humano gosta de droga. Mesmo legalizado, vai ter tráfico. Vai ter tráfico. Eu estava analisando com o Monarca e batendo papo com ele sobre legalização. Cara, os países que teve a legalização que pode vender, você teve uma queda na criminalidade que não chega a 10%. Então, legalizar não abaixa a criminalidade. Legalizar gera tributo, dá dinheiro, traz receita. Evita, diminui 10% a violência. Tem que descriminalizar, né? Tem que descriminalizar. E aí, o processo de descriminalização é você não ser crime e estar portando. No Brasil, você portar qualquer droga na quantidade para consumo, hoje em dia, ainda é crime. É crime, mas não tem pena privativa de liberdade. Então, se você for pego com baseado, você vai na delegacia, vai assinar, mas vai sair andando. Em momento algum naquele processo, você vai ser preso. Só que assim, tem uma discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, que a votação, inclusive, está... Acho que está 4 a 2, se eu não me engano. Está rolando agora, eu ouvi. Isso, está 4 a 2 para descriminalização. O que diz? Que como já não tem pena privativa de liberdade, e como a pessoa está usando para ela mesma, e o direito penal serve para você proteger quando você atinge o bem jurídico de outro, hoje, embora esteja escrito lá, portar um torpecente para consumo próprio, está descriminalizado no Brasil, entendeu? Porque o Supremo pode dar uma interpretação para a lei sem mudar ela. Então, dentro disso, hoje, o Brasil, na votação, está mais tendente à descriminalização em cima da nossa atual legislação. Descriminalizar. Mas eu acho que o governo, ele perde. O governo ganha do jeito que está, com tráfico de droga. Eu acho que o governo ganha muito com isso. Ou não? Ou eu estou enganado? O Estado... Quem é o poder? Quem é o poder? Cara, são coisas que eu consigo responder com uma tranquilidade, acho que são dúvidas mundiais. Mas deixa eu te falar, quem é o maior poder aqui? O Estado. O Estado. Tudo passa pela mão do Estado. Tudo. Se o Estado quiser acabar com alguma coisa de verdade, ele acaba. Concordo. Só que o lucro, a maioria, vai para o Estado. Se ele não quer acabar com aquilo ali, é porque ele está recebendo alguma coisa. Tá. Ou não? Não. Não? Não. Então, o Estado, ele não tem o poder de acabar com o tráfico de droga. Não consegue. Cara, não consegue. Com o tráfico, não. Com o tráfico de drogas... Você fala assim, dá para acabar com o roubo? Eu vou falar, dá. Dá. Dá para acabar com o furto? Pô, dá para diminuir muito. Dá para jogar um homicídio lá embaixo? Dá para melhorar. Dá para zerar o tráfico? Eu falo, não. Não. Não, porque o tráfico é do capeta do ser humano. O ser humano vai atrás da droga. Não adianta. Você entendeu? Agora, dá para diminuir muito o tráfico? Dá, meu. Mas se você for em Tóquio, você vai achar cocaína. O país é todo fechado, tudo perfeito. Se você for em Seul, Nova Zelândia, países muito organizados, você vai achar cocaína. E olha o que eu estou falando. Mas não chega a ser um problema para eles, né? Para o país. Porque tem controle. Porque não se tem uma guerra contra o narcotráfico nas ruas. Sim. Para o México é um problema. Mas é também muito por conta daquilo que a gente falou no início, que é a educação. Sem dúvida. Deixa eu não perder a linha dele. Calma aí. Volta na pergunta. Tipo, tem controle do que entra e sai no país? Isso. Que nem porque não tem. Não, mas ele fez uma polêmica que é importante eu falar. O Estado. O Estado é o polêmico. Ele perguntou se o Estado ganha dinheiro com o tráfico. Isso. Lembrei, Fabio. Isso é importante. Cara, assim, me escuta. Eu sei o que eu estou falando 100%. A gente, quando a gente está embaixo, a gente veio do mesmo lugar. Você tem uma sensação que a gente vê intriga da oposição em tudo. Eu vou te falar assim, se você acha que o Estado lucra diretamente com o tráfico de drogas, eu vou te falar que eu tenho certeza que não. Mas o Estado dá prioridade para ações em outras áreas. Se o Estado desse prioridade absoluta para o combate ao tráfico de drogas e ia acabar, não. Mas ia reduzir muito. Mas tem educação, tem... E aí vai. E a gente sabe o que é a política. Eles falam que sempre tem alguma coisa na frente. E eu estou aqui justamente para... Assim, por que eu estou indo em todos esses podcasts e botando na minha cara para bater? Porque eu quero que o povo discuta segurança. Eu quero que você questione para mim o modelo de abordagem. Eu quero ouvir essa pergunta. Essa pergunta que você está mandando agora. É... O Estado recebe? Cara, eu vou te falar não. O Estado não recebe porque o tráfico passa do lado. Mas indivíduos dentro do Estado não recebe. É isso que eu ia falar. Não o Estado. Tem os caras... E o Fabio é um fodão que trabalha lá em si. É. Mas assim... Ó, vamos... Não é o Estado em si, mas são indivíduos. Vamos ao termo sistêmico? Então, tem indivíduos corruptos... Tem... Ó, tem indivíduos corruptos infiltrados na máquina se vendendo para os traficantes? Tenho certeza que sim, como em qualquer lugar do mundo. Segunda pergunta. Você acha então que a corrupção do tráfico de drogas dentro do governo é sistêmica? Fulã? Não, cara. Não é. É uma maçã aqui podre, outra ali. Eu não acho que existe uma coisa... Eu tenho certeza que não. E, por exemplo, quando foi encontrado lá um helicóptero cheio de cocaína lá na fazenda do Zezé Perrela com o Aécio lá, que tinha envolvimento do Zezé Perrela e do Aécio, por que não acontece nada com esses dois? Lei. É o que eu te falei. Porque a polícia pegou. Ó, a polícia pegou, comprovou. Juntou a propa, pegou a droga. Eu pego você, o helicóptero, a droga e apresento para o juiz. Esse é cara, o helicóptero dele está cheio de droga e ele estava dentro. Só que os três pertencem ao Estado. Os dois e o promotor, o juiz... A política, vamos usar o termo política? Mas a gente não sabe que aqui é o país do pistolão. Você acha que eu vou chegar aqui, eu vou vir aqui para negar para você e falar que não existe isso? Se fosse isso, eu não estava aqui. A gente troca ideia porque eu falo a real. Então assim, é pistolão mesmo. O meu maior veneno é a história que eu sempre bato. Se um deputado é parado bêbado nos Estados Unidos, ele fala, você sabe com quem você está falando? O policial vira para ele e diz, sei, com um deputado que está indo para a cadeia porque está bêbado e infringindo a lei. Porque eu estou aqui em nome do Estado. Eu estou aqui para fazer cumprir a lei. E não importa se você é deputado ou senador, nos Estados Unidos. O mesmo polícia no Brasil fala, se o deputado fala, você sabe com quem você está falando? O policial vai falar, sei deputado, você pode ir, fica em paz, acessa a Deus, deixa eu quero ir para a minha casa. Então assim, esse pistolão, infelizmente, da nossa sociedade, ele está aí. E não é só na polícia, é pistolão para tudo. O brasileiro gosta de ter um amigo para ligar para o amigo, para o amigo fazer um corre. É isso que eu estou falando. Tipo, chegou droga... Não é? O brasileiro gosta de corre. O cara botou 10 mil quilos de cocaína no navio. Alguém vai ver, alguém que era para ver, para não deixar isso passar, vai ver. Mas tudo faz com que isso chegue. É que eu entendo, mas assim... E eu acho que o menor problema é o último moleque que recebeu lá na biqueira para vender. É isso que eu estou falando. Calma, calma, não mistura as coisas. Ó, cocaína e navio... Não, só estou dando um exemplo, o avião, o navio, chegando. Não, mas quando a gente fala assim, porque assim, eu vejo tudo que vira uma operação. A cocaína que vem de lá e vai misturada para a biqueira, a polícia tenta derrubar sempre antes. A investigação começa lá em Pedro Juan Cabaleiro e vem tentando, vem tentando, vem tentando, vem tentando. Só que assim, se você ficar no quesito cocaína, a gente está falando de números muito vultosos, de muito dinheiro, de um tráfico internacional absurdo. E aí você tem uma máfia muito pesada por trás do tráfico internacional. Mas ela é uma máfia internacional de europeus, americanos, outros sul-americanos, de traficantes. Existe uma rede, uma teia de tráfico internacional. Os grandes traficantes internacionais se conhecem. E eles têm muito dinheiro e muitas ferramentas para burlar o governo e pagar o mínimo possível. Não acha você que eles estão querendo chegar e pagar... Não querem, o traficante internacional quer lucro puro, ele não quer ficar tendo que gastar risco de... Mas ele vai no ponto específico, ele fala, vou pegar esse, vou subornar esse aqui porque é o cara do raio-x, ou vou subornar esse cara aqui porque é o cara do tal, ele vai em pontos. Mas o Pablo não queria também pagar os caras, nem o chapo, e um morreu, um está preso. Ou seja, quando o cara não quer contribuir com o Estado, os caras conseguem pegar ele. Ó, eu vou sempre rebater, porque eu não perco a palavra. Então assim, no caso do Pablo Escobar, não foi porque ele não queria contribuir, foi porque ele queria virar político. Os caras perderam a mão dele que falassem, meu, o maior traficante do Brasil, da Colômbia. Eu acho que se ele tivesse ficado só como traficante recolhido, era capaz de ter durado muito mais. Mas ele afrontou o Estado, a política. E aí, bicho, eu tô contigo, eu não tô descontrando com nada. Quando esse... É porque assim, o Estado pra mim é muito maior. Mas quando esse Estado política, que é aquela meia dúzia de cara forte, que tem interesse, quer vir com tudo, vem com tudo. Igual no filme. E o chapo não, o chapo a gente vai entrar, nos dois a gente vai entrar na mesma questão. Estados Unidos e América, cara. Os caras são bons, velho. Os caras são bons. Quando eles se ligaram que o nariz do americano tava cheio de farinha, que o Pablo Escobar tinha enchido Nova York e Miami de farinha, eles montaram o D.E.A. e foram pra cima. O D.E.A. é uma polícia muito boa. O nosso maior traficante do Brasil, na minha opinião, preso, é o Fuminho, né? O Gilberto dos Santos, o Hugo Fuminho. Ele foi preso em Moçambique. Ele era o nosso Pablo Escobar. Cocaína, trafico internacional de cocaína, facção criminosa, foragido há anos, difícil de catar, mandou matar os parceiros, mandou matar a Alpaca, a GG do Mangue. E, bichão, pelo que eu sei, foi uma prisão feita pela Polícia Federal do Brasil e pelo D.E.A. e Moçambique. Então, assim, tinha o D.E.A. na cooperação. Aí você fala, porra, da cunha, mas por quê? Porque como os estadunidenses estão combatendo muito o tráfico de drogas da cocaína vinda da Colômbia, a cocaína desse fuminho vinha da Bolívia, mas ele começou a mandar muita cocaína pros Estados Unidos, entendeu? Quando ele começou a invadir a terra do tio Sam, ele chamou os policiais do tio Sam na direção dele. E acharam ele em Moçambique. Entendeu? Então, assim, respondendo a pergunta, se o Estado quiser vir com força, vem? Vem. Mas, assim, depende de prioridades estatais. Aí é prioridade. Prioridade é política.